Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Gente, eu vou cantar agora uma poesia, que eu canto essa poesia, eu acho que eu tenho 18 anos e até agora tá na minha mente. Vou colocar aqui essa poesia no YouTube pra vocês. Sou um pequeno pedreste, ao caminho da escola, não brinco na rua, não corro, não jogo bola, ver de sinal importante, a falácia da criança, ela vai bem confiante, nas faixas de segurança, não vendo os sinaleiros, com carro a atenção, a rua olho primeiro, sem medo, sem confusão, sadio prefeito valente, eu evito acidente, Brasil, tu precisa de mim, Maria Rita te responde que sim. E aí, que tal?